Portavoz Centro Integrado Gestão Crise, Sérgio Lobo, ratou a declaração nem e a Centro Convenção Dili, sexta semana nem. Sérgio explica, pessoal de saúde refere antes nem cumpriu no período de quarentena durante a lorança no Ressinrat, no fila Onabauma, mas foi enreta os sintomas da Covid-19, nem bem e com os mai resultados ratudo positivo. O caso confirmado foi, o seu laboratório é dar o menino. O caso de Nene, o Nene é um profissional de saúde, não tem atendimento no Centro de Saúde de Veracruz. Nenhuma sala de atendimento é a guia de validade. Nem há sintomas, nem agora o isolamento, nem a condição de ir lá. É muito tempo que tem contato, incluindo a família, a gente, a gente, a vigilância epidemiológica ou a equipe de vigilância epidemiológica, mas o laboratório é fazer o teste para o resultado. O resultado é o resultado. Quando o trabalho está em carantina, quando o trabalho está em carantina, não tem que testar. Não tem que testar, não tem que testar. E depende do caso. Quando o caso desconfie, o caso desconfie. A gente tem que saber que, se não tem, não tem que ter de expertise. Claro que, sem早o. O país, o Z sotto de está em caro horso, não tem um profissional. Onde tem que testar, ou seja ajustado, não tem que ten vídeo, pois. itTM que cuidar games. Então, aí o que tem o Harry, popularizamento, a gente tem o cambio lugar, o que acontece, ele seि essas crianças, a gente tem que formular protocolos, ou sejacussão embronen quais foram infinite aspasadas, Teste a saitão, a raça a saitão não tem resultado. Mas, em termos de perigo, a transmissão, mesmo que tenha cuidado na fatia, mas relativamente que compara o MSNB de Latina. Teste a saitão, a raça a saitão não tem resultado. Teste a saitão, a raça a saitão não tem resultado.